Oi, tudo bem contigo? Hoje eu vou lhe falar porque eu costumo tomar banho de sol. O banho de sol, ele ajuda a fortalecer o organismo através do aumento do nível cérico, do nível no sangue da vitamina D. Quando eu era estudante de medicina, basicamente o que eu aprendi era que a vitamina D tinha um papel básico de ser mineralizador ósseo. Isso é uma verdade, mas os meus estudos me mostraram que a vitamina D também é um imunomodulador. E como tal, nós devemos manter os seus níveis dentro da faixa normal e numa situação de pandemia, o ideal é que esses níveis estejam próximos aos seus valores normais máximos. E é o meu objetivo tomando esses banhos diários de sol. Uma segunda pesquisa, uma segunda conclusão das pesquisas que eu faço, dos estudos que eu faço, todos os dias da minha vida nos últimos 23 anos, é de que o nível de zinco, ele também deve estar dentro do normal, para que nós possamos manter a nossa imunidade em alta. Então, esses são dois fatores de risco, no meu entendimento, que são modificáveis e que nesse período agora devem ser cuidados. Então, é muito importante que nós tenhamos banhos de sol e, claro, se você tem dúvida em relação à questão do que é mais importante para o seu tipo de pele, em relação aos horários, converse com o seu médico. Um grande abraço e até a próxima!